Eu só me pergunto o seguinte, se não vierem as peças para aquela build, como é que eu faço? E essa trilha do Moonlighter, gostosinho? Pera, não tem esse comando, concorda? Isso é 17 anos, meu brother. Eu vi que você gosta da Scud, né? Eu vi que você cola na Scud com frequência. 17 anos. 17 anos. Hoje tem... A gente faz vestibular... Vocês fazem vestibular com 18 hoje em dia? Hoje em dia tem 9ª série, né? Não sei se faz vestibular com 18 ou 19. 9ª série. Vou nascer em pó. Daí lá. Quero pegar uma... Ai, você toma das labiracas! Que isso, meu. Toma nada não, tá doidão? Sempre traga braão. Mundo difícil lá, cara. Toma nada. Não tô tomando nada não, rapaz. Tá doidão? Então vamos colocar o braão aqui. Vamos colocar um arco no vaso. Vamos começar essa... Olha o tanto que o braão tanca, velho. Sempre traga braão, bicho. Sempre traga braão. Na moral. Fiz com 17 na época. Fiz com 18 e tomei pau. Sempre traga braão. Ah, então você tá se divertindo aí, né, Lucas? Falando que é chato. Ah, isso tá me chato. Abra caminho! O que eu quero? Quero arco. Quero arco. Quero espada. Quero cinto. Quero arco. Quero espada. Quero cinto. Quero arco. Quero espada. Quero espada. Quero arco. Me solta, Rito! Solta. Sempre traga braão. Mundo difícil lá fora. Ah, não. Na verdade, eu queria espátula, né? Se pudesse rolar uma espada, seria legal também. Arranjando encrenca. O que posso dizer? A live é boa demais. Ah, Lucas. Aí eu fico metido. Você está me... Bullinando, Lucas. Você está me bullinando de uma forma boa. Existe bullinar de uma forma errada? Uma forma ruim? Existe, né? Você está me bullinando de uma forma boa. Posso dizer. Opa! Opa! Peraí, peraí, peraí. Aqui tem hidra titânica. Oh, dó da sua! Caralho, dó da! Oi, velho. Saudades. O cara da picanha. E aí, dó da? Tudo bem com você, velho? Dodô! Dodô Soares é especialista em... Churrascarias. Altas churrascarias. Altas churrascarias. Altas. Altas. Altos churras. Tudo nas maravilhas, velho. E é o canis, como é que vai? Eu vejo seus stories, velho. Quando você... Né? Posta. Muito interessante, velho. O cara é especialista em churrasco. Ele dá curso de churrasco. Você que nunca teve um curso de churrasco, você não sabe o que você está perdendo. Como eu, por exemplo, que nunca tive um curso de churrasco e estou perdendo claramente várias coisas. Sempre traga, Abraão. Mundo difícil lá fora. Está aqui do lado a alcanice. A alcanice. É o que eu falei. Começa a alcanice. Começa a alcanice. Começa a alcanice. Suítezinho. Vocês são um casal... Um casal geek bem legal, velho. Um casal nerd... Firmeza demais. Essa lâmina de reduzir o level, de reduzir as estrelas, está valendo a pena. Eu vi um monte de gente usando. Está ligado? A lâmina de reduzir nível. Saca? Buffaram ela? Calma, você começou a acompanhar esses dias também, né? Correto. Cara, vamos colocar um Mordecaiser 2 aqui, uma Vayne 2, se pá. Vamos roletar isso aqui. Ok. Velho do céu. Olá, Vânia. Esse spam do bot do milhão é o... Leilão. Está rolando leilão aí, ó. O pessoal está dando uso para os jogos fodas. Sugiro que façam o mesmo. Sugiro... E façam o mesmo. Ah, velho. Moedinha, velho. Vai tomar no... Moedinha, velho. O cara me metendo no moedinha. Me vindo com essa, velho. Cara, eu vou fazer essa porra desse negócio de... De diminuir nível, hein? Será? Fazer esse lance aí de diminuir nível. Será? Sempre traga brown. Mundo difícil lá fora. Always bring brown. Oi, Camila Belda. Pudenzinho. Margras e beijo, Camila Belda. Camila A. Elga. Perdão, viu? Pela falta de educação. Faz que dá bom. É mesmo? Vou testar isso aí. Reduz o nível. 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 Cadê? Reduz. Reduz o nível. Reduz o nível. Reduz. Reduz. Reduziu ninguém, não. Reduziu ninguém, não. Sempre traga, traga o brown. Você sempre traga, sempre traga, traga o brown. Traga o brown. Traga o brown. Traga o brown. Eu ponho o brown aqui. Olha, ficou zerado o nível do blitz, velho. Zerou o nível do blitz. E ficou nível zero. Aqui, aqui, aqui. Nossa. Tá nível zero de novo. Olha lá, velho. Ficou sim o nível zero. No Warwick nível zero. Caralho, fode eles, velho. O dano diminui muito. Eu tenho que passar rápido o level. Pra já começar a roletar umas... Umas... Bididas. Né? Agora eu reduzo pro nível zero. Olá, Atila! Blitz! Lobinho! Lobinho! Vem jogar de gão. O quê? TFT? Ah, me erra, velho. Que TFT? Sempre traga brown. Não, não, não. Não tem TFT, não. Para com isso. TFT é ruim e LOL também. Que isso? LOL também. Ficou viciado no time durante um tempo, hein? Que eu lembro, hein? Viciadinho. Não, eu não gosto. É muito RNG que eu gosto, cara. Tá ligado. Tá ligado. Caralho, velho. Olha essa lâmina exploit, velho. Vou chamar isso de lâmina exploit, porque é muito roubado. É muito roubo, essa lâmina exploit. Boom, olha o brando. Montanha de cocô o nome do cara. That's. LOL é ruim mesmo. Cricobator. Dá uma leona aí. Pegou a leona e ganhou o jogo. Opa! Já tomou banho hoje? Ainda não. Por quê? Não, não banho. Banho, banho. Por que banho? Por que banho? Não, ainda não. Só que eu tô falando, né? Ainda não. Não, por quê? Esquece, esquece. Jovem indo lá, porra. Pegou uma espátula. Montanha de cocô, pedaço de bosta ambulante, o que é isso? Sempre sai, cabrão. Dá pra fazer um runando isso aqui, né, velho? Isso é cabuloso. Isso é cabuloso. Por isso que eu parei no banho. Eu tô assim, porra. Sempre traga, braão. Sempre traga, braão. Nu, perdi muito. Perdi muito. Tá lembrando, digamos, aqui, do... Do rapaz lá que... Que fez live e... E bateu uma punhetinha online, né, velho? Vocês lembram disso? Oi! Putz, velho. Tira pra mim, eu esqueci. Pode tirar. Guarda, por favor. Eu acho que não tem. Acho que não tem, Leona. E aí? Infelizmente lembro, Chacomic. Quem nunca? O Mr. Punhetinha, velho. Vocês não conheceram o Mr. Punhetinha? Ele foi fechar a live e ele deixou aberto. E entrou no site pornô. Para se masturbar ao vivo. Ao vivo sim. Foi sem querer o ao vivo. Mas saca? Acabou sendo ao vivo. Olha, velho. Lâmina do exploit. Nossa, foda isso aqui. O punhetinha também. É. É bem isso. Deixa eu pegar a ciranda aqui, velho. Ciranda do Brown. Daria um bom nick, inclusive. Punhetinha também? I'm a rocket man. Poderia ser. Sou punhetinha também. Punhetinha também. Será que ainda tem coragem de ficar ontem, hein? Tem sim. Tá fazendo stream. Ele colou aí no canal um dia. O punhetinha também. Eu até falei. Não, agora você pode dizer que é um streamer que toca o coração das pessoas. Putz. Perdi a rodada de item. Fudeu. Perdi não. Mas foi quase. Caralho, perdi a rodada de item. Não tem leona. Não tem leona não. Dá um furacão de rune. Dá um furacão de rune. Cara, tô com 30 de life, velho. Tá foda. Seria 1. Embora pode se esconder. Embora muitos debam. Embora muitos debam. Fudeu grande. Sou punhetamãeim. Punhetamãeim. Bastinha. O Nã. Mudando o level da galera. Ele deixa os caras pequenininhos, velho. Tá. Tá foda isso aqui. É isso aí, God Bod. Foi ao vivasso. Cara, e aí? Cadê o Brown? Sempre traga o Brown. Cadê a questão do Brown aí? Cadê a questão do Brown aí? Tamo juntos? Nos Brau? Mano Brau. Sempre traga a Brown. Sempre traga a Brown. Tá foda aqui. Tá bom ou não? Tá foda aqui. Lâmina do Exploit. Lâmina do Exploit. Lâmina do Exploit. Imagina a tela apagada e o madrugue. Fácil para... Imagina ganhar o Gunk. Né? Quando a coisa ficar feia, você chama o Brown. Quero Leona. Só Leona acabou o jogo. Uma Leona acabou o jogo. Não tem uma Leona, velho. Não tem Leona. Sempre traga a Leona de casa, porque não tem na loja. Barulho de pau e a vácuo. Barulho de pau a vácuo. Nossa, lâmina do Exploit, velho. Lâmina do Exploit. Lâmina do Exploit. Bem rapa. Lâmina do Exploit. Lâmina do Exploit. Do Exploit sim. Do Exploit sim. lâmina do exploit, lâmina do exploit, kindred com arco é legal, hein, kindred com arco é legal, sai, espátula é legal, espátula é sempre bom, leona seria bom, liga pro Daniel, liga pro Daniel, fazer um Mordecaiser de 300 de armadura com a Leona, não acredito, liga pro Daniel, puta que pariu, velho, não tem leona na loja, não tem, não tem, esquece, não tem leona, tá foda, queremos brawn, queremos leona, e só cai o brawn aqui ó, a leona aqui no meio, acabou, no lugar do orwick, fora o orwick tá ali tipo de, de buffet chato, lâmina do exploit, tomou Liga pro Daniel, bróder, eu vou focar em passar leve, não é possível, ele é a leona, se eu achar uma leona aqui, eu acho que eu ganho esse jogo, mas precisa, puta que pariu, na falta de leona, vem Serju, tá ruim, não, tá bom, também não, puta que pariu, música de Moonlighter é gostoso né velho, ó a leona ali, no bolsonautilus, faca, bela martelada aí do Mordecaise, Daniel, quando ele morrer esse bolsonautilus, eu posso rodar a loja que vai cair, é o próximo a cair aqui o bolsonautilus, vai cair a leona no shopping, é só o que eu preciso, bom demais o joguinho, é, opa, chegou coisa nova na loja, vamos rodar, vou esperar os itens, chegou coisa nova na loja, chegou coisa nova na loja que eu vi, não tinha Brand, não tinha Agnar, que eu fiquei rodando a loja, então a gente sabe que é na rodada de itens, que a loja atualiza hein, rodada de itens viu, ruxa certo depois, é, eu preciso 50 de gold pra ruxar sete, não é ruxar sete né, pelo menos eu dei uma, da gota, mais chance de vir leona, acho que é, acho que é, acho que no sete já é a chance máxima, já é 35%, pra épico se não me engano, sempre pra gabral, congelate, eu acabarei com a sua dor, ok arco, fazer um binso pra ash, olha a leona aí, fudeu, agora fudeu, se a me, tcharam 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 tcharam, tcharam tcharam, tcharam, agora acabou! Agora sempre traga Brown, acabou! Sempre traga Brown, sempre traga, sempre traga Brown, sempre traga Brown, rainha. Leona rainha, armaduras para todos os dias. Xexê. Grosseria. Acabou Jozinho, acabou. Tudo mega armaduras. Tudo mega armaduras. Caralho, ok. Acabou nada. Acabou Miss Fortune aí. Dois. Nossa, ele tem a lâmina cheater também. Acabou tomando uma Miss Fortune na boca. Isso que acabou, joguinho. Loterruas. Acabou sim, tomei. Olha o dano mágico aí que o Dante falou. Dano mago, dano mago. Ai. Drop rage de época deu 15 no set. Sim, mas eu gasto 50 de ouro para ter esses 5% a mais. Tá ligado? A partir de... Nossa. Ok. Ela é demônio com rabadão. Caralho, ok. O cara brutalizou aqui. Já, já, já. Brutalizou. Vou dar uma seguradinha. Phil Sedman. N.A. Leona. O cara ali, ele, né? Foi um bacharel. Foi um engenheiro. O cara ali entendeu o esquema. Entendeu? Entendeu que aqui, em questão de dano físico, não vai ter. Olha os níveis caindo aqui. Por causa do Hunan e da lâmina cheater. Lâmina do Exploit. 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 Rabão? Rabadão. Rabadão. Draven nível 1. Zero. Draven nível 0. Por Demacia. Sempre traga Brawl. Mundo difícil lá fora. Sempre traga Brawl. Mundo difícil lá fora. Tá muito ridículo esse negócio aqui, velho. Armadura demais. Sempre traga Brawl. Eu posso fazer uma Frontline de dois Cavaleiros enquanto não vem os Guardiões. Os Guardiões do Universo. Muito mago vai me comer. Elementalista. Golem demais. Fudeu. O cara vai me fuder. Caramba. Dano físico, dano mágico e GG. Ai. Ai. Fui de base. Ui. Fui de base. Fui de base. Espatouli. Viradud Daniel. Uma montanha de cocô ali. Respeita meu Brawl de dois. Temer Rainho. Temer Rainho. Mas demorou a vir Eu poderia ter economizado muito mais grana Se eu tivesse Essas variantes Tudo bem Foi só comprar a leona e começou a dar ruim Não é? Concordo Mas era minha rainha E o resto nadinha Embora muitos tentem Somente a leona é rainha Um pouquinho melhor agora Tô com 3 de vida Nossa, é Miss Fortune aqui Miss Fortune roubada Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Miss Fortune roubada Ai, ai, ai Lutz da vida dela, né Foi não Foi não Tome lá ter ruas Os melhores lutz não Foi um separado do bando Para puxar o agro Separado como, velho? O negócio da armadura ele é Aqui assim, ó Vamos logo As trevas devem temer a luz O cara vai pegar uma Miss Fortune 2 ali Tô vendo tudo O round de rodar é esse aqui, ó O round do item Duas espátulas faz o que? Deixa eu colocar mais uma pessoa no campo Cudeu! Nossa, eu preciso do ult da Kindred Sério Muito Só que tá queimando mana Porque tem demônio lá Ótimo Já tomei uma deletada GG Fui de base Ok Ok Quinto lugar Ok Ok Fui pro saco Pra montanha de cocô Como é que eu perdi Pra montanha de cocô? Vote disagreed Sandra Mirna Não Dez Fui Não Vai Mar 때문에 O Sand Vai É É É Imp �